De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano, conosco também a Vitalícia, ela é víssima água de Marília, ó, Vitalícia ela mata mesmo a sua sede, gosto de mencionar a Vitalícia, que é uma grande parceira aqui do nosso programa, da TV Marília, né, do nosso canal 4, a água adicionada de sais, ela é zero sódio, ela é levíssima, quando você toma ela, você logo percebe a diferença, Vitalícia é realmente uma delícia, ela tem o cálcio, extremamente importante para a nossa saúde, e o magnésio, ela não tem sódio, é zero sódio, por isso ela mata realmente a sua sede, Vitalícia ela é a víssima água de Marília, também com a gente, a Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, olha, a Oralcim, é importante falar, a Oralcim tem uma parceria com a gente aqui, como é que funciona? Você tem dúvida e tal, você pode mandar pelo WhatsApp 996002707, sua pergunta, e o Dr. Marcelo, toda edição do Conexão, ele está aqui com a gente, com a sua participação no nosso quadro de saúde bucal, é muito bacana, educação e saúde bucal com a nossa Oralcim Implantes Dentários. Bom, a gente volta a falar da APAI de Marília, 50 anos, Feira da Bondade, dias 5 e 6, agora de outubro, você não pode perder, 5 e 6 é uma sexta e um sábado, lá na sede da APAI, vai estar demais, com muitas coisas boas. A gente, antes de ir para o final do programa, a gente volta a falar dessa feira, mas eu quero só lembrar aqui de uma outra obra, fui para o intervalo falando, que eu vi lá em loco e fiquei assim realmente muito impressionado, porque o presidente me levou primeiro no banheiro antigo, no anterior, e mostrou ele remodelado. Aliás, até um pecado a gente não ter as imagens aqui para mostrar, mas é até bom para que as pessoas possam também ter o desejo de ir lá na APAI conhecer e ver, mas eu fiquei impressionado, quer dizer, é um banheiro totalmente adaptado, um banheiro para as necessidades mesmo especiais ali daqueles, de uma boa parte desses alunos, que tem a dificuldade de controle de esfíncter, essa coisa toda, para facilitar mesmo, para eles e para os próprios atendentes, que é muito trabalhoso isso. Se você não tiver um lugar adequado... Então, na verdade, esses banheiros são, a gente chama de banheiros de troca. Nós recebemos alguns atendidos que eles não têm controle das suas necessidades fisiológicas. Então, eles chegam lá sujos e os nossos cuidadores precisam, não adianta só trocar a fralda, são pessoas de idade, gente, grandes, adultos, a gente fala, são alunos, mas tem alunos ali de 20, 25 anos... O moço, os homens, mulheres... Exatamente, né, compreensão física de uma pessoa já adulta, mas mental não. Eles não têm esse controle, então eles precisam ser trocados, igual troca uma criança. E os banheiros, e o banheiro que era atualizado era um banheiro totalmente, não é adaptado no sentido de acessibilidade. Era um banheiro que foi adaptado para usar para esse tipo de trabalho, que é trocar e lavar, dar banho na pessoa. E ele era pequeno, não era apropriado. Aí a gente chegou com aquele ímpeto de fazer obras magníficas, não para aparecer nem nada, mas para necessidade, até porque a gente precisa. Eu queria reformar a quadra, cobrir, porque eles ficam no sol. A minha, a nossa, a nossa diretora pedagógica, a Renata, falou assim, não, nós estamos precisando de banheiro. Falei, como está precisando de banheiro? Tem banheiro aí? Falei, não, nosso banheiro de troca... Eu não sabia do banheiro de troca. Você vê como é que são as coisas? Aí eu fui ver o banheiro de troca e ela falou, olha... Eu falei, não, vamos reformar. Aí o que a gente brinca que nós vendemos... Aliás, estou dando uma satisfação para você que está nos ouvindo. Provavelmente você deve ter comprado uma pizza nossa, porque a gente vendeu o ano passado. O ano inteiro a gente vendeu pizza, os pais dos alunos falaram assim, mas não acaba nunca, está aparecendo reforma de igreja, esse banheiro. E eu falava que vendia pizza para fazer o banheiro, só que custou mais de 12 mil reais para fazer os banheiros. E a pizza custa 20. Então veja quantas pizzas nós precisamos vender, vocês fazem a conta. Aí a gente foi juntando os recursos e nós reformamos, reformamos não, pegamos duas salas que estavam, que já eram, que estavam no projeto e fizemos as salas totalmente apropriadas para receber essas pessoas que precisam, para dar condições para os nossos colaboradores, os nossos cuidadores, né, tratar dessas pessoas. E você viu lá o banheiro totalmente apropriado para esse tipo de trabalho. Amplo, bem iluminado. O chuveiro que nós colocamos lá eu não tenho na minha casa. Por que que eu não tenho na minha casa? Porque eu acho que eles têm que ter o melhor. Simples assim, eles têm que ter o melhor. O melhor banheiro, o melhor vaso sanitário, o melhor, a melhor lavatório, o melhor, o melhor chuveiro. E o melhor banheiro, banheiro amplo, com armários. É possível você entrar com uma maca, né, tem atendidos nossos, que eles não têm dificuldade de trocar. Então tem que ser deitado. Então a maca apropriada para entrar debaixo do chuveiro, troca essa pessoa, tira a roupa. Às vezes a roupa é obrigada a jogar fora. Então a gente usa a roupa que às vezes você doa para nós. Olha, bem lembrado. Para a gente usá-los, para usá-los depois da troca, dá banho, seca e coloca a roupa. Eles ficam limpinhos, novinhos. Eu fico orgulhoso porque eu consegui me sentir útil nessa minha função de presidente, que é administrar. A parte da essência da Pai, quem faz são nossos colaboradores, os nossos professores que ensinam a ler, escrever, pintar, fazer artesanato. Os cuidadores cuidam dos nossos atendidos. Agora eu tenho que dar as condições para eles que possam fazer isso. Eles fazem isso muito bem. Se eu tiver condições de proporcionar para eles o melhor, eles vão fazer o melhor. Mas eu para ter essa condição, eu preciso dos nossos queridos telespectadores que ajudem a gente na colaboração. Vai lá, faz uma visita que nós vamos te mostrar o serviço que a gente faz. Prestar conta daquilo que a gente faz. Eu acho que é isso que é importante. Com certeza. Está aí. A Pai, mais uma vez, eu acho que vale muito a pena te convidar para ir lá na Pai, na rua Raul Torres, 70, ali, pegando ali quem vai para a rodoviária. Você fez a rotatória ali do Quiesa, entrou como quem vai para a rodoviária, já a primeira direita você entra e você pode seguir. Vai seguindo o fluxo, você chega lá na porta da Pai, né? Não tem segredo nenhum. Para você conhecer, tem um telefone também que pode fazer um agendamento, uma visita, coronel? Pode, está à disposição. Na verdade, eu não preciso agendar nada. Vai lá, bate na porta e fala, eu quero conhecer a Pai. Qualquer pessoa vai te mostrar. Pode me chamar também, eu vou mostrar. Os nossos colaboradores estão ali. Mas se você quiser agendar, fala, eu gostaria de visitar a Pai. 3402-1400. 3402-1400. É o telefone para você ligar, ter mais informações e participar lá. Importante, importante lembrar do 3402-1400, porque nós temos as fichas de consumação. As fichas de consumação. Bora para a feira. Para a feira da bondade. Ficha de consumação. Olha que legal. Você compra a ficha de consumação com 20 reais, você recebe 22... Opa, já ganhou? 10%. 10%. 22 reais. Lá na Pai, você não paga 10%. Você ganha. Ganha 10%. Você ganha 22 dinheiro apaiano, que eu falo. É um dinheiro apaiano. Porque você ganha em ficha 22 dinheiro para você consumir a pizza, o buraco quente, enfim. Pode ligar lá e falar, eu quero 10 fichas, uma ficha, 50 fichas. Quem sabe vocês... Ah, e tem um sorteio, né? Estava esquecendo. Você, ao entrar com a ficha de consumação, nós destacamos o canhoto, colocamos na urna. Você guarda o seu canhotinho ali, a sua parte. Nós vamos fazer alguns sorteios. Você ainda periga de ser sorteado em algum... Ainda pode ganhar no sorteio ainda. Umas prendinhas que nós vamos receber dos nossos colaboradores do Comércio de Marília. A gente vai sortear lá durante a Feira da Bondade. Olha, muito legal. E eu quero aproveitar, pegar um outro ponto aí antes de... A gente está caminhando para o final aí. Mas você falou uma coisa boa. Doações, né? Como você falou da questão das roupas. Doações. Como é que funciona essa questão? As pessoas querem doar. O que a PAI recebe de doação? Olha, gente. Isso é muito importante. Obrigado, Marcos. Mais uma vez, Marcos, pela dica. Você que tem aí um móvel velho, uma... Peraí, móvel que dê para usar, por favor. Às vezes a pessoa quer descartar um sofá, liga para a gente. Vem buscar aqui. Sofá não serve nem para... Taca a mola lá na esquina. Então, não é para descartar. Por favor, gente. A sua roupa que você não está usando mais, sua camiseta, enfim, qualquer material. Qualquer roupa, qualquer sapato, qualquer... Tênis, chinelo, enfim. Roupas, principalmente, aparelhos domésticos, sofá, enfim, qualquer... Você quer doar, pode ligar nesse telefone também, 3402-1400. Nós vamos buscar na sua casa essa roupa. Nós vamos buscar na sua casa o material que você está doando. Porque para nós é importante, Marcos. A gente faz o Bazar da Pestincha. Então, as roupas que não são utilizadas pelos nossos atendidos, a gente, às vezes, pega algumas roupas, dão para as nossas famílias também, dos atendidos, que são carentes, são bastante comprometidas. E essas roupas que não são nem por eles... Não é que não são utilizados, não precisam mais. A gente vende no Bazar da Pestincha, dá um retorno maravilhoso. Porque se você vender 2, 3, 4, 5 reais, para nós é lucro. Então, é importantíssimo para nós esse tipo de doação. O voluntário, a gente precisa muito da senhora que faz um trabalho de artesanato, sabe fazer um trabalhinho da mão. Nós estamos precisando muito das voluntárias que também fazem um ótimo trabalho. Enfim, nós estamos lá à disposição. Vai lá fazer uma visita, nos ligue, nós estamos à disposição, Marcos. É isso aí, gente. Olha, mais uma vez, a Pai 50 Anos, esse ano é um ano de celebração, um ano de você estar mais próximo da Pai, da nossa cidade, conhecer. E a oportunidade é nessa feira também. Feira da Bondade, super tradicional, com uma culinária assim, invejável. E tudo muito acessível. Então, vale a pena. Vai ter música, vai ter cultura, apresentações artísticas. Mas, enfim, nos dias 6, perdão, 5 e 6 de outubro, sexta e sábado, você não pode perder. A gente, claro, vai trazer mais informações ao longo desse mês aqui na nossa programação. Ah, tem um VT, é isso? Tem um VT. Estão mandando aqui eu chamar um VT. Vou chamar um VT. Então, chama o VT antes de a gente encerrar o programa. E só lembrando aí você, mais uma vez, para participar, porque é realmente fantástico a Feira da Bondade, que vai acontecer, então, nos dias 6, perdão, 5 e 6. Estou com 6, não é? 5 e 6, sexta e sábado. Vamos ao VT aí. Vai lá, rola lá. Vem aí a 34ª Feira da Bondade da APAI Marília. Dias 5 e 6 de outubro. Praça de alimentação e muita diversão. A APAI agradece. E eu quero te convidar a ser um apaixonado, né? Pela APAI. É isso aí. Coronel, mais uma vez, muito obrigado. Sempre uma honra e uma alegria tê-lo aqui. Obrigado ao Serginho também, que é um assessor de comunicação lá da APAI, que faz um trabalho brilhante junto aí com a imprensa também. Valeu. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Estamos à disposição. É isso aí. Estamos juntos. Feira da Bondade, 5 e 6 de outubro. Imperdível. Beijo pra todo mundo. Compartilha esse programa pra que mais pessoas conheçam o trabalho da APAI, se interessem pela APAI, enfim, participem conosco. Ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se.